Eu estou dizendo isso Porque quero ajudá-los Não estou querendo obrigar ninguém a nada Pelo contrário Quero que façam o que é direito e certo E que se entreguem ao serviço do Senhor Com toda a dedicação Aos que ficaram noivos Mas resolveram não casar mais Eu digo o seguinte Se o rapaz sente que assim não está agindo certo Com a sua noiva E acha que a sua paixão por ela Ainda é muito forte E que devem casar Então que casem Não existe pecado nisso Mas se pelo contrário O rapaz não se sente na obrigação de casar Se está mesmo resolvido a ficar solteiro E se é capaz de dominar A sua vontade E já resolveu O que deve fazer Então faz bem E não casar com a moça Assim quem casa faz bem Mas quem não casa Faz melhor ainda A mulher não está livre Enquanto seu marido Estiver vivo Caso o marido morra Ela fica livre para casar Com quem quiser Contanto que case Com um cristão Porém ela será mais feliz Se ficar Como está Essa é a minha opinião E eu acho que também tenho O espírito De Deus Primeira carta aos Coríntios Capítulo 7 Versos 35 A 40 Amém